Haha, ô! Salve, pessoal! Beleza? Como que vocês estão aí? Só na paz? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. E hoje, vamos mostrar pra vocês o teaser de conteúdo, galera. O segundo teaser do Winter Update, que trouxe aí criaturas novas, um ambiente novo, um ambiente demoníaco, mano. E aparentemente vai ser bacana pra caramba. A gente sempre pede novos demônios, novas criaturas diabólicas e finalmente chegou. Mas antes de falar disso, eu vou mostrar pra vocês uma atualizaçãozinha que teve hoje, falando a respeito ali da Ilha do Doce. Então, novamente, teve um buff lá, pessoal. Eles aumentaram a XP do Google Cake de 2K430 pra 2K700, ficou melhor ainda. O Majin Buu, ou VDA Pedro, como vocês chamam aí, a XP dele aumentou de 3.530 pra 3.850. E a Fadinha aumentou de 2.820 pra 3.100. De novo, né? Não foi tanta coisa assim, mas, cara, de pouquinho em pouquinho a hunt tá ficando boa. Logo, logo tá uma hunt maneira que o pessoal começa a caçar lá. Como eu já terminei o bestiário de lá e também já terminei a Sugermon, pra mim já era. Mano, eu não volto mais lá. Vai ser muito difícil. Só pra gravar vídeo. Além disso, a Cipsoft conectou 2 quartos no nível inferior sul. Então, eu vou deixar aí na tela pra vocês mostrando onde que é isso daí. Essa passagem que eles abriram deixa a volta um pouquinho melhor. Os jogadores agora podem andar sobre o pequeno cogumelo de açúcar, o biscoito de merengue branco e o biscoito de merengue rosa. E colocamos alguns pontos também de respausos adicionais pros monstros. Mas, sinceramente, pessoal, se eles colocou alguma coisa aqui, eu não percebi. Porque eu dei uma volta ali e pra mim tá a mesma coisa. Também os novos feitiços ali de conta fria agora estão listados em feitiços de ataque pra feiticeiros e druida. Além do Echore Kondi RP e do Echore Ico Tickknight. Agora, vamos pro que importa, pessoal. Vamos falar do update, mano. Mas, antes, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E, se precisar de Chibiacões, moedas, tá, pessoal? Tem um link aqui abaixo na descrição. Só fazer o cadastro aí comigo que vocês vão estar ajudando o canal. Pra quem estiver procurando o melhor dot server pra se divertir, a minha indicação, galera, é o Rubinot. Ele é o maior e melhor servidor do momento com uma equipe focada na sua diversão. O link tá aí na descrição. Agora, em relação ao update, pessoal. Teremos demônios novos, local novo e o local vai ser pesadinho, hein? Então, olha só. Vamos começar falando aí do local novo. Vai ter uma missão nova que ela vai se chamar ali Não Há Descanso Pros Ímpios. No quest log vai ficar dessa forma que eu tô deixando aí na tela pra vocês. Aqui vai ser uma nova quest que vai mergulhar em mundos demoníacos. Então, faça o seu caminho pra fortaleza, onde uma batalha climática com as forças das trevas, uma vez que se acredita que foi vencida, está se desenrolando. Entenda e domine a mecânica desses novos ambientes épicos. Lute contra novas criaturas. Explore mistérios além do senso comum e salve a sua alma nesse confronto final entre o bem e o mal. E olha que engraçado, pessoal. Tanto o YouTube quanto tudo que a gente tá vendo recentemente aí. Tudo indicando que a gente tá indo pra um apocalipse doido aí. E agora vem o Tibão também. Olha a luta entre o bem e o mal, hein? Todo mundo no clima ali do bem contra o mal, mano. Deus me livre, mas é estranho pra caramba. Teremos aí uma nova roupa e uma nova montaria que vão estar esperando pela gente aí como recompensa dessa quest. E mais detalhes sobre o equipamento e como adquiri-lo estarão disponíveis no próximo teaser. Pelo menos aí o personagem vai ter que ter level 250 pra poder iniciar essa quest. A dificuldade é comparável à livraria de gelo em locais menos difíceis e livraria de energy em locais mais difíceis, pessoal. Então, assim, hoje em dia a livraria não é tão pesado igual os outros lugares lá. Soul War, Rottenblood, etc. A primal. Mas ainda assim vai ser uma quest pesada. E aí, pessoal, vamos ver aqui as imagens que a Cipsoft deixou pra gente. Ver se tem alguma coisa interessante. Aqui, se vocês lerem a história ali, vai estar falando sobre uma flor e tal lá. Provavelmente isso daqui é uma flor, aparentemente aí uma flor demoníaca. E aqui deve ser alguma espécie de portal, alguma coisa aí, ou algum ritual que tá fazendo ali pra essa flor aí, né? Então deve ser alguma parte da quest. Nessa outra imagem aqui, aparentemente não tem nada de mais. Não sei se essa planta aí tem alguma coisa a ver. Mas deve ter alguma coisa a ver essas partes de tentáculos no chão aí também. É alguma coisa demoníaca aí. Porque, ó, eles estão mostrando nessa imagem aqui esse tentáculo aí. E com aqueles olhos ali em cima também, ó. Cheio de olho de demônio aqui, ó. Cheio de caveira, de ossos também do pessoal que tentou batalhar contra esses seres aí. E perdeu a vida. Aí nessa outra imagem aqui tem uma cabeça de um dragão ou de um demon também, ó. Que tá cheio de olho de demon aqui também. Um monte de coisa aí. Sangue no chão. Tem umas marcas estranhas aqui. Que eu não sei o que é isso daí. Se vai ser alguma mecânica do local. Ou se é só enfeite mesmo. Mas, ó, repara que tem essas garras aqui. Tem esse negócio aqui no chão também. Umas marcas, tá vendo? Uns selos aí de ocultismo. Tá cheio de coisa estranha nesse update aqui. E aí chega a parte das criaturas, pessoal. O primeiro que a gente vai ver aqui, ó. É um demônio que se chama Gorgor Inferniart. Então, é um demônio que tá segurando ali. Não sei se é um cajado ou então uma club. Sei lá o que é isso daqui. Deve ser uma club, né? Tá aparentando ser um cara que... Um quina, né? E aí repara, cara. Como que ele tá bem desenhado. Ele tem o olhar mesmo de um demônio ali, ó. Um olhar frio. Um olhar com brilho, né? Eles poderiam fazer alguns aí com olhos pretos e tal. Tem vários tipos de demons aí. Mas esse daqui, ele tem os olhos vermelhos brilhantes. E aí a aparência dele é indiscutível, né? A aparência de um demon mesmo. E vamos ver a força deles aí. Como vai ser nível livraria. Então, toma cuidado aí que vai ser bicho forte, tá? Na imagem dele aqui só mostra ele mesmo. Não tem outro tipo de demon. Todos eles tá segurando esse club aí. Aí tem esse outro aqui que é o Spill Reaper Inferniart. Ele é um demon que parece que é mais ousado, né? Ele tem o olho vermelho também. Dois chifres. O outro tinha quatro. Esse daqui, ele tem duas asinhas aí. Duas asinhas pequenininhas. Como se fosse um Diabolic Imp, né? Só que ele tem uma língua gigantona ali. E o cajado dele também. Acho que ele deve ser Mage esse daqui. Aí o cajado dele também é tipo um demon também. Uma alma presa lá. Sei lá, mas tem uma língua, olho e tudo mais aí. Então, olha que detalhe que a Sip colocou, né, mano? Muito bem desenhado mesmo essas criaturinhas aqui. A gente tava precisando de locais novos de demons. Porque quando a gente fala de MMO, RPG aí. Pô, é Dragon, Dwarf, Demon. Tem que ter essas coisas aí, mano. E tem que ter os fracos e os fortes. Então, como hoje em dia a gente já evoluiu muito. Aí precisa de umas criaturinhas dessas classes aí. Que são fortes também. Então, por isso que eu gostei. Nessa imagem dá pra ver também que só tá mostrando esse demon aí. O Spill Reaper. Tá muito bem desenhado esse local. No piso, repara que eles colocaram umas marcas aqui. Como se fossem uns selos de invocação. Então, os caras... Entrou na pegada mesmo. Por isso que eu falo que é meio estranho o negócio aí. Porque hoje em dia tá todo mundo falando ali de fim do mundo, cara. E eu, particularmente, gosto de ver esse tipo de conteúdo aí de fim do mundo. Gosto de viajar na maionese. Sou cristão, respeito as outras religiões. Mas se caso tiver isso aqui mesmo e for o fim do mundo aí, pessoal. Cara, a gente tem que rir mesmo. Aproveitar agora. E fazer as coisas certas sempre. Mano, não adianta chorar e ficar desesperado. Então, ó a Sip entrando pro lado do fim do mundo aí, pessoal. É a luta entre o bem e o mal. Além desse Spill Reaper aqui, a gente teve algumas outras imagens. Aí, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Aqui é só a imagem de um local mesmo. Vai ter uns negócios de batalha lá. Igual aqueles dos Orcs, né? Umas ferramentas aí de batalha. Umas armas militares dos Demons aí. Essas marquinhas no chão de novo. Pra mim, deve ser alguma coisa aí. Algum tipo de mecânica. Ou só Sprite mesmo. Aí tem essa... A masmorra aqui, né? Aí, olha só, cara. Aqui já é um Demon novo, hein? Aqui já tem um Demon novo. Esse aqui já é um terceiro tipo de Demon. Que eles não mostrou ainda o que que é. Mas, ó lá. Tá vendo que ele já é um Demon com as asas vermelhas. O chifre vermelho. O outro já não tinha esse chifre. Tá segurando também uma espécie ali de Club, né? E tem os olhos laranjas ali também. Aí tem mais um tipo diferente aqui, ó. Se reparar, tem um Demonzinho pequenininho aqui. Que tá montado nesse outro Demon. Então, mais um. Já tem quatro tipos de Demons. Tem a cabeça de um outro aqui que quis se intrometer na foto. Mas deve ser o mesmo daqui, ó. Se for algum outro aí a gente vai descobrir em breve. Mas não dá pra saber. Só pode ser que ele tá do lado invertido. Porque o chifre é a mesma coisa. Aqui deve ser alguma parte de Quest aí. Porque é só uma sala aí com algumas coisas aqui. Então, não tem nada demais. E aqui é aquela imagem do início lá. Só que do outro lado. Então, vamos ter que esperar por mais imagens aí. Tô ansioso pra ver quais são as próximas criaturas que a gente vai ter. Além dessas que a gente viu. Tomara que a gente tenha aí pelo menos umas dez criaturas diferentes aí. Eu gosto quando vem um update grande com bastante criatura. Porque é mais bestiário. É mais hunt. É mais tudo, cara. Eu gosto pra caramba. E gosto mais ainda quando vem um conteúdo dessas coisas demoníacas aí. É isso aí, Cipsoft. Tá de parabéns. Pessoal, e detalhe. Dá uma lida aí na historinha. É uma historinha bem curta aí. Quando vocês chegarem aqui no final. Olha só o que a Cip tá falando aqui. Não há mais dúvidas. O senhor demônio ressuscitou. E aí, o que a gente vê na internet recentemente aí? O anticristo voltou e tal. Os caras estão alinhados com esse pessoal aí. Tem que ficar esperto com a Cipsoft. No próximo teaser, a gente vai estar falando de entendimento místico. Eu acho que vai ser na quinta-feira, pessoal. Então, quinta-feira a gente tem vídeo novo aqui. E tomara também que saia mais criaturas novas nesse teaser aí. Pra vir aqui trazer pra vocês. Então, comenta aí, pessoal. O que vocês achou desse super teaser aqui dos demônios, cara? Vocês acham que a Cipsoft também faz parte dos Illuminati lá? Da grande elite global que controla ali os governos? Que tem uma sociedade acima dos bancos lá? E que tá manipulando todo mundo aí? Deixa aí nos comentários. Não esquece também que se você quiser se divertir. Tem o link do Rubinote aí, tá, pessoal? Rubinote sempre bombando aí. Maneiraço demais. Quem precisar de tibiacões, moedas também, tá aí na descrição. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. E de compartilhar esse conteúdo aqui pra ajudar o canal. Fechou? E pra quem precisar se tornar membro aí do canal, se torna membro aí. Que a gente ajuda vocês aí com dicas, estudos aí. Que a gente tem um grupo VIP. E ainda vocês vão estar se tornando colaborador aqui do canal. Bem baratinho, tá, pessoal? Os planos aí é de 2 a 30 reais aí. Você que escolhe aí o que é melhor pra você. O importante é que você vai ter uma comunidade ali que se ajuda. E além de você também poder tirar dúvidas comigo. Então, por pouco aí, ó. Não tô cobrando quase nada. Vocês vão estar ajudando o meu trabalho e se ajudando ainda. Beleza? Então, um forte abraço aí pra todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto.